Bom dia pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu tô muito feliz que eu vou ensinar pra vocês aí a como podar o seu pezinho de limão e ele vai produzir o ano inteiro, pessoal. Muita gente fala assim, Márcio, como é que seu pezinho de limão produz o ano inteiro desse jeito assim? Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo a diferença que faz do pezinho de limão produzindo demais, extremamente mesmo, e vocês vão poder confiar na técnica aqui. Muitos de vocês têm medo de podar e o meu objetivo é tirar o medo de vocês aí e vocês terem segurança e saber podar o seu pezinho de limão aí da forma mais tranquila possível, pessoal. Então desde já, se você gostar do vídeo aí, deixa o like, não se esqueça de se inscrever pra fazer parte da família do Cantinho de Casa aí e aciona os sininhos, porque muitas vezes eu gravo o vídeo, posto o vídeo e muita gente não fica sabendo porque o YouTube às vezes não entrega. Então aciona o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade. Então chega de enrolação aqui e vamos pro conteúdo. Primeira coisa, pessoal, que você tem que observar na hora que você for podar o seu pezinho de limão aí em relação ao crescimento dos ramos aqui do seu pezinho de limão. Pessoal, esse ramo aqui, olha como é que ele tá fechado. Isso aqui, pessoal, é a casa perfeita pra pragas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou tirar aqui os ramos que nascem pra dentro. Sempre é interessante você cortar ele na horizontal, tá vendo? Dessa forma aqui não tem como gerar a formação de mofo, nenhuma praguinha aí que vai poder apodrecer e danificar o seu pezinho aí. Aqui, ó, raminho pra dentro, como eu falei pra vocês, vou tirar também. Ramo pra dentro aqui, ó, vou tirar. Olha como é que ele tá ficando muito mais aberto agora. Ramo pra dentro aqui, ó, vou tirar. Ramo pra dentro, vou tirar também. Beleza? Esse raminho aqui é um raminho especial, por quê? Eu tenho três ramificações. Eu não vou deixar as três, vou deixar só duas, no caso. Sempre é ideal você deixar mais rente possível, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Mais rente possível, tá vendo? Aqui, ó, eu tô com esse ramo aqui pra dentro, que ele tá gerando um problema de pragas no meu pezinho de limão aqui. Então também vou te retirar ele. Não sei se eu já comentei com vocês, mas as cítricas, elas têm uma questão de produção relacionada aos galhos mais novos. A cítrica, ela não, geralmente ela não dá a pé de limão, a pé de laranja, ela não dá aí frutificação nos ramos velhos. Ela sempre dá frutificação, floração nos ramos mais novos. Vou mostrar pra vocês, vou explicar pra vocês a diferença aí, ó. Esse raminho aqui tá pra fora, não tem problema. Eu só vou tirar essa brotação aqui que tá pra cima. Esse aqui, ó, ramo pra dentro. Vou retirar também. Olha como é que a planta agora, ela tá muito mais oxigenada, tá vendo? Esse ramo aqui, ó, como ele tá numa aglomeração de ramos, eu vou retirar ele também. Olha como é que a planta agora tá muito mais aberta. Outra questão que a gente tem que observar é em relação à altura da planta. Aqui, ó, já tá ficando alta demais, tá vendo? Então eu vou dar uma reduzida na altura da planta aí. Aqui no meu caso, gente, eu tô fazendo isso porque eu tenho ela plantada em vaso. Se você tiver ela plantada aí no chão, você pode deixar à altura que você quiser. Mas você tem que entender o seguinte, você quer pegar a fruta com a sua mão, na altura da mão, ou não? Então esse aí vai do gosto de cada um. Olha só como é que ele ficou muito mais aberto, pessoal, muito mais arejado. Dessa forma aqui, a chance, a probabilidade dele juntar de pragas aí vai ser muito menor. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado da poda no meu outro pezinho de limão aqui, ó, no tai chi. Olha só pra vocês verem. O raminho aqui, ó, ramo novo, produção. 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 Olha só pra vocês verem a quantidade de limãozinhos que ele vai dar aí, ó. Ramo novo aqui, ó. Produção também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, hein? Deixa o like se você gostou do vídeo. Pode perder o medo. Se você tiver dúvida, pode deixar nos comentários, que eu faço questão de ajudar todo mundo. Um abração pra vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de acionar o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.